Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. E hoje a gente vai aproveitar que a gente está trabalhando com áreas para dar uma demonstração alternativa do Teorema de Tales. O Teorema de Tales é muito importante porque ele aparece normalmente no nono ano do Ensino Fundamental, oitavo nono ano do Ensino Fundamental, e ele acaba sendo usado para fundamentar tudo o que a gente fala sobre semelhança e razões de segmento, ou seja, ele inicia o tratamento do que a gente chama de geometria métrica. Então, o Teorema de Tales é bastante importante, vale a pena você dar uma olhada aí, em particular, nesse teorema, visto de mais de uma forma. E aí a gente vai aproveitar que a gente viu áreas para ver uma demonstração que vai usar áreas. É legal a gente ver uma demonstração usando áreas para provar uma coisa que poderia ser feita totalmente sem áreas, na verdade, a área ali aparece de um jeito bem artificial, digamos assim, porque isso é uma técnica interessante para a resolução de exercícios. Você olha um exercício assim, você não sabe por onde começar, e de repente um assunto que não tinha nada, pelo menos não parecia, que iria aparecer naquele contexto, ele se encaixa perfeitamente e resolve todos os seus problemas ali e acaba permitindo você conseguir respostas bastante elegantes para as soluções dos problemas. Para fazer a demonstração do Teorema de Tales, a gente vai usar propriedades que estão na apostila do professor Eduardo Wagner, na apostila número 3 da UBMEP. Então, se você não lembra, vou colocar aqui rapidinho, vou usar basicamente que se eu tenho um triângulo e traço uma seviana, a razão entre essas duas áreas é igual à razão entre essas... Além disso, vou usar também que se eu tenho duas retas paralelas, eu tenho aqui um segmento fixo, o triângulo que eu desenho com essa base, com o segmento fixo aqui, e um ponto qualquer da outra reta paralela, vai ter a mesma área se eu tivesse tomado, ao invés desse daqui, esse outro. Ou seja, se eu mantiver fixa a base e deslocar o terceiro vértice sobre uma paralela, eu mantenho a área do triângulo. Vou usar essas duas propriedades, a gente já fez algumas aulas sobre isso, dá para você depois recordar com os vídeos antigos, ou na própria apostila aí, número 3, que fala sobre o Teorema de Pitágoras e áreas. Tá bom? Então, vamos começar a nossa demonstração. Bom, o Teorema de Tales, dito de uma forma decorada, que eu aprendi quando eu estava estudando geometria no ensino fundamental, diz o seguinte, E dado o feixe de retas paralelas cortadas por duas ou mais transversais, as paralelas determinam sobre as transversais segmentos proporcionais. Ótimo, mas provavelmente você não entendeu muita coisa do que eu falei. Basicamente, está dizendo o seguinte, se eu tenho essas três retas aqui, são todas paralelas entre si. E essas duas retas não são paralelas às primeiras. Portanto, são transversais as primeiras. Então, essa daqui e essa daqui são transversais. Dado um feixe de retas paralelas cortadas por duas, eu podia fazer mais se eu quisesse, por duas transversais, as paralelas vão determinar sobre as transversais segmentos proporcionais. Basicamente, o que o Teorema de Tales diz é o seguinte, que se esse pedaço aqui vale A' e aqui vale B', se aqui vale A' e aqui B', o que o Teorema de Tales está dizendo é que A sobre B é igual a A' sobre B'. É assim que você vai usar o Teorema de Tales para resolver o exercício e para fazer um monte de outras coisas. Vamos provar que isso é verdade usando, como eu falei, áreas, tá? Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar o ponto A ao ponto B', e o ponto C ao ponto B'. Criei aqui um triângulo, o triângulo AB'C, e o B' ficou sendo uma seviana. Lembra da propriedade, quando eu traço uma seviana no triângulo? A área em que ficou dividido esse triângulo, a razão entre essas duas áreas vai ser igual à razão entre esses dois pedaços aqui que a seviana determinou no lado oposto. Então, o que eu posso dizer aqui, vou escrever aqui bonitinho, vai ficar assim, A área de A, B'B está para a área B'C assim como A está para B. Certo? A área desse triângulo sobre a área desse triângulo é igual a essa base sobre essa base. Tá? Até aí está bem fácil. Né? É... Agora, o que eu vou fazer é o seguinte, vou olhar para esse triângulo aqui direitinho, só para esse triângulo, mas para esse triângulo eu vou olhar tendo isso daqui como base. como essa reta é paralela à reta que contém a base do triângulo, se eu movimentar esse vértice aqui, eu não altero a área do triângulo que eu estou formando. E, portanto, esse triângulo aqui, esse triângulo aqui, o triângulo A'B'B' tem a mesma área que o triângulo A'B'B. Tá? Por quê? Eu mantive essa base, peguei o terceiro vértice e movimentei sobre uma linha paralela à reta que contém a base que eu tinha tomado. Tá? Como a gente viu aí na propriedade, como está no livro... é... no livro 3 aí do programa do PIC, tá? É... a área não fica modificada. Tá? Então tem a mesma área. Fazer a mesma coisa agora para o triângulo C'B'B'. Eu vou manter a base B'B'. Tá? Vou pegar o vértice C e movimentar nessa linha aqui, sobre essa reta, que é paralela à reta que contém a base que eu escolhi. E aí eu vou criar esse triângulo aqui. Tá? Pela mesma razão, é muito fácil a gente perceber que a área de C'B'B' vai ser igual à área de C'B'B'. Tá bom? Por fim, olhando agora... Eu comecei a nossa história aqui com esse triângulo aqui e tomando essa C'B'B'B'B''. Agora, o que eu vou fazer é olhar para esse outro triângulo que está todo em azul e observar essa C'B'B'B''. Tá? Essa área sobre essa área vai ser igual à A'B'B''. Tá? Então, eu vou escrever aqui que é A'B'B', que é esse daqui, sobre C'B'B', que é esse daqui, vai ser igual a A'B'B'. Só que é óbvio, como A'B'B', A'B'B'B' é igual a A'B'B', e C'B'B'B' é igual a C'B'B', eu posso substituir essa daqui por essa e essa daqui por essa. Portanto, isso daqui já era igual a A sobre B. Se eu achar que é igual a A sobre B, eu posso igualar aqui, né? A sobre B, que era exatamente o que a gente queria demonstrar. Tá bom? Até a próxima! Tchau!